Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Eita papai, segura mais um aí Vou dar pisadinho, André Ritz Eu nunca neguei que eu gosto de curtir Bebê rapariga, é que eu passo por aí Mas um dia eu me casei, achei que eu ia mudar Mas só foi um dia, já voltei rapariga Mas um dia eu me casei, achei que eu ia mudar Mas só foi um dia, já voltei rapariga Meus amigos me diz, tua mulher vai brigar Foi nada, ela sabia que eu não valia nada Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Eu nunca neguei que eu gosto de curtir Bebê rapariga, é que eu faço por aí Mas um dia eu me casei, achei que eu ia mudar Mas só foi um dia, já voltei rapariga Mas um dia eu me casei, achei que eu ia mudar Mas só foi um dia, já voltei rapariga Meus amigos me diz, tua mulher vai brigar Foi nada, ela sabia que eu não valia nada Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Agora eu tô assim, voltei pro desmanteiro De dia eu sou casado, a noite eu tô solteiro Em nome de Bernatec Em nome de Mercadinho Souza, o barateiro Eu nasci assim, eu nasci assim Puxei pro meu pai, raparigueirinho Eu nasci assim, eu nasci assim Puxei pro meu pai, raparigueirinho Não nasci em berço de ouro, mas eu sou estourado Escolando com a mais top e raio dos 4x4 Onde eu chego a galera, tá só comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Ela diz que eu sou ladrão, ela diz que eu sou ladrão Só porque eu vencei na vida e virei patrão Ela diz que eu sou ladrão, ela diz que eu sou ladrão Só porque eu vencei na vida e virei patrão Bora menino, mais um sucesso aí Alô meu propositor, Márcio Ferraz Eu nasci assim, eu nasci assim Puxei pro meu pai, raparigueirinho Eu nasci assim, eu nasci assim Puxei pro meu pai, raparigueirinho Não nasci em berço de ouro, mas eu sou estourado Escolando com a mais top e raio dos 4x4 Onde eu chego a galera, tá só comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Onde eu chego a galera, tá só comentando Só pode tá roubando, só pode tá roubando Ela diz que eu sou ladrão, ela diz que eu sou ladrão Só porque eu vencei na vida e virei patrão Ela diz que eu sou ladrão, ela diz que eu sou ladrão Só porque eu vencei na vida e virei patrão Ela diz que eu sou ladrão, ela diz que eu sou ladrão Só porque eu vencei na vida e virei patrão Ela diz que eu sou ladrão, ela diz que eu sou ladrão Só porque eu vencei na vida e virei patrão Eita menino, alô do parceiro André Ritch Italo CD, o Moral de Aracati Adriel, das Estrelas do Forró Em nome de Bernateque Mercadinho Souza, o barateiro do Bom Jardim Segura papai, mais uma da BR Music Coroa da Pisadinha e André Ritch Recebi uma mensagem no meu celular Era minha ex, me pedindo pra voltar Mas eu não respondi, ela começou a ligar Agora o que eu faço para me livrar? Ela quer compromisso e eu quero só ficar Ela quer casamento e eu só quero farrear Sai pra lá mulher, eu não quero compromisso Eu quero é curtir bebendo na boca do lento Sai pra lá mulher, eu não quero me apaixonar Eu quero é só curtir e pegar sem me apegar Sai pra lá mulher, eu não quero compromisso Eu quero é curtir bebendo na boca do lento Sai pra lá mulher, eu não quero me apaixonar Eu quero é só curtir e pegar sem me apegar Eita papai, eu não quero é curtir e pegar sem me apegar Eita, ela cedeu uma hora de Aracati Adriel Recebi uma mensagem no meu celular Era minha ex, me pedindo pra voltar Mas eu não respondi, ela começou a ligar Agora o que eu faço para me livrar? Ela quer compromisso e eu quero só ficar Ela quer casamento e eu só quero farrear Sai pra lá mulher, eu não quero compromisso Eu quero é curtir bebendo na boca do lento Sai pra lá mulher, eu não quero me apaixonar Eu quero é só curtir e pegar sem me apegar Sai pra lá mulher, eu não quero compromisso Eu quero é curtir bebendo na boca do lento Sai pra lá mulher, eu não quero me apaixonar Eu quero é só curtir e pegar sem me apegar Eita papai, é pra tocar nos paredões Em nome de Bernatec, meu patrocinador oficial André Hitch Alô, B.R.A. Music Alô, meu amigo Adriel Peclas Sucesso! Segura, papai, mais uma do B.R.A. Music Coralha Pesadinha e André Hitch Chegou a sexta-feira, é dia de corrupção Preparo meus cavalos, regulo meu paredão Convida a mulherada, abasteço o frigopar A farra vai ser boa, eu vou botar, é pra atorar Peguei muita cerveja e um lindinho de pá O som do paredão, a poeira vai levantar Se liga aí, novinha, no que vai acontecer Escuta aí, galera, no que eu vou te dizer São três coisas lá no mundo que eu não deixo de fazer Correr na vaquejada, rapariga e bebê São três coisas lá no mundo que eu não deixo de fazer Correr na vaquejada, rapariga e bebê Chegou a sexta-feira, é dia de corrupção Preparo meus cavalos, regulo meu paredão Convida a mulherada, abasteço o frigopar A farra vai ser boa, eu vou botar, é pra atorar Peguei muita cerveja e um lindinho de pá O som do paredão, a poeira vai levantar Se liga aí, novinha, no que vai acontecer Escuta aí, galera, no que eu vou te dizer São três coisas lá no mundo que eu não deixo de fazer Correr na vaquejada, rapariga e bebê São três coisas lá no mundo que eu não deixo de fazer Correr na vaquejada, rapariga e bebê São três coisas lá no mundo que eu não deixo de fazer Correr na vaquejada, rapariga e bebê São três coisas lá no mundo que eu não deixo de fazer Correr na vaquejada, rapariga e bebê Simbora, menino Mais um da B.R.A. Music E ele, Italo CD, o Moral de Aracati Tamo junto Em nome de Bernatec Meu patrocinador oficial Tô viciado em vaquejada Cê já sabe como é Minha vida é na roça daqui e não largo o pé Sou maturto, sou do mato, minha vida é de fião São mais coisas simples que trago no coração Tem o amor de uma morena, isso não toco por nada Aqui sou conhecido como o rei da vaquejada Como o rei da vaquejada Sou vaqueiro apaixonado Pela vida que eu tenho, a Deus sou muito grafo Sou vaqueiro apaixonado Eu sei que sou maturto, minha vida é de fião, mato Sou vaqueiro apaixonado Pela vida que eu tenho, a Deus sou muito grafo Sou vaqueiro apaixonado Eu sei que sou maturto, minha vida é aqui no mar Bora aí, Italo CD, menino Esse é o Moral de Aracati Pela vida que eu tenho, a Deus sou muito grafo Sou viciado em vaquejada Cê já sabe como é Minha vida é na roça daqui e não largo o pé Sou maturto, sou do mato, minha vida é de fião São as coisas simples que trago no coração Tem o amor de uma morena, isso não toco por nada Aqui sou conhecido como o rei da vaquejada Sou vaqueiro apaixonado Pela vida que eu tenho, a Deus sou muito grafo Sou vaqueiro apaixonado Eu sei que sou maturto, minha vida é aqui no mato Sou vaqueiro apaixonado Pela vida que eu tenho, a Deus sou muito grafo Sou vaqueiro apaixonado Eu sei que sou maturto, minha vida é aqui no mato Que barata aí Vem, vem, vem Vem, vem 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 Essa mina sensual, ela é pura tentação Mexendo com o bumbum, ela chama a atenção Ela é toda solta, rebola sem parar No som dessa platinha, ela começa a quicar Quica, quica, quica sem parar Quica, quica, pra lá e pra cá Quica, quica, quica sem parar No som dessa platinha, elas gostam de quicar Quica, quica, quica sem parar Quica, quica, pra lá e pra cá Quica, quica, quica sem parar No som dessa platinha, elas gostam de quicar Eita menino, coroa da pisadinha Alô André Hit Alô André Hit Essa mina sensual, ela é pura tentação Mexendo com o bumbum, ela chama a atenção Ela é toda solta, rebola sem parar No som dessa platinha, ela começa a quicar Quica, quica, quica sem parar Quica, quica, pra lá e pra cá Quica, quica, quica sem parar No som dessa platinha, elas gostam de quicar Quica, quica, quica sem parar Quica, quica, pra lá e pra cá Quica, quica, quica sem parar No som dessa platinha, elas gostam de quicar Quica, quica, quica sem parar Quica, quica, pra lá e pra cá Quica, quica, quica sem parar No som dessa platinha, elas gostam de quicar Eita menina, essa é pra tu estourar nos paredões Em nome de Pernatec FP Pinturas Puxa, Adriel Chega o fim de semana, eu vou curtir um piseiro Dançar, beijar na boca, no moto raparigueiro Tá cheia de novinha, doidinha pra rebolar A farra vai ser boa, eu vou botar, é pra atorar Chegou o fim de semana, eu vou curtir um piseiro Dançar, beijar na boca, no moto raparigueiro Tá cheia de novinha, doidinha pra rebolar A farra vai ser boa, eu vou botar, é pra atorar Vem novinha, vem pra cá Rebola pro coroa, que o coroa vai gostar Descendo o bubom, rebolando até o chão A estalha revoada vai estalar no meu colchão Vem novinha, vem pra cá Rebola pro coroa, que o coroa vai gostar Mexendo o bubom, rebolando até o chão Mais tarde a revoada vai estalar no meu colchão Eita papai, é pra tocar os padrões Coroa da pisadinha e André Ritz Chegou o fim de semana, eu vou curtir um piseiro Dançar, beijar na boca, no moto raparigueiro Tá cheia de novinha, doidinha pra rebolar A farra vai ser grande, eu vou botar, é pra atorar Chegou o fim de semana, eu vou curtir um piseiro Dançar, beijar na boca, no moto raparigueiro Tá cheia de novinha, doidinha pra rebolar A farra vai ser boa, eu vou botar, é pra atorar Vem novinha, vem pra cá Rebola pro coroa, que o coroa vai gostar Mexendo o bubom, rebolando até o chão Mas tarde a revoada vai estalar no meu colchão Vem novinha, vem pra cá Rebola pro coroa, que o coroa vai gostar Mexendo o bubom, rebolando até o chão Mas tarde a revoada vai estalar no meu colchão Vem novinha, vem pra cá Rebola pro coroa, que o coroa vai gostar Mexendo o bubom, rebolando até o chão Mas tarde a revoada vai estalar no meu colchão Vem novinha, vem pra cá Rebola por coroa, que coroa vai gostar Mexendo o bumbum, rebolando até o chão Mais tarde a revoada vai ser lá no meu colchão Vem em nome de comércio é o Coutinho Alô Bernatec Alô BR Music Tô gravando sonhos, menino Puxei meu amigo Ito no CD O Moral de Aracati Uh, uh, arrocha mamãe Conheci uma novinha, ela é muito ensaiadinha Gosta de um quesiro e toma uma geladinha Ela toma uma, toma duas, toma três Depois da quarta dose ela enlouquece de vez Eu tô viciado nessa gatinha safada Vou te pegar de jeito, te dar tapão na raba Olha essa novinha, ela é diferenciada Olha eu tô pirado na sua rebolada Essa novinha é diferente Ela enlouquece a gente Ela é muito gostosa e tem uma cena da malvada Essa novinha é diferente Ela enlouquece a gente Ela é muito gostosa e tem uma cena da malvada Eita papai Eita papai É bom é assim, menino Toda pisadinha, André Rix Conheci uma novinha, ela é muito ensaiadinha Gosta de um quesiro e toma uma geladinha Ela toma uma, toma duas, toma três Depois da quarta dose ela enlouquece de vez Eu tô viciado nessa gatinha safada Vou te pegar de jeito, te dar tapão na raba Olha essa novinha, ela é diferenciada Olha eu tô pirado na sua rebolada Essa novinha é diferente Ela enlouquece a gente Ela é muito gostosa e tem uma cena da malvada Essa novinha é diferente Ela enlouquece a gente Ela é muito gostosa e tem uma cena da malvada Essa novinha é diferente Ela enlouquece a gente Ela é muito gostosa e tem uma cena da malvada Essa novinha é diferente Ela enlouquece a gente Ela é muito gostosa e tem uma cena da malvada Eita papai, essa aqui é pra réber dos padrões É louco passando da gente É o rei da melodia Em nome de Pernatec Mercatinho Souza, o barateiro Eu tô cansado de estar de bobeira Vou sair na noite e cair na bagaceira Hoje eu tô afim Não vou dar mole não A primeira que chegar eu vou levar pro meu colchão Eu tô cansado de estar de bobeira Vou sair na noite e cair na bagaceira Hoje eu tô afim Não vou dar mole não A primeira que chegar eu vou levar pro meu colchão Ela me olhou Eu disse tá bom Você tá por gasto eu vou fazer ser de bombom Vou te lambuzar e te chupar todinha Hoje a noite você vai ser toda minha Ela me olhou Eu disse tá bom Você tá por gasto eu vou fazer ser de bombom Vou te lambuzar e te chupar todinha Hoje a noite você vai ser toda minha Eu tô cansado de estar de bobeira Vou sair na noite e cair na bagaceira Hoje eu tô afim Não vou dar mole não A primeira que chegar eu vou levar pro meu colchão Eu tô cansado de estar de bobeira Vou sair na noite e cair na bagaceira Hoje eu tô afim Não vou dar mole não A primeira que chegar eu vou levar pro meu colchão Ela me olhou Eu disse tá bom Você tá por gasto eu vou fazer ser de bombom Vou te lambuzar e te chupar todinha Hoje a noite você vai ser toda minha Ela me olhou Eu disse tá bom Você tá por gasto eu vou fazer ser de bombom Vou te lambuzar e te chupar todinha Hoje a noite você vai ser toda minha Eita papai essa papaca dos paradões Mais uma da BR Amigos Sem nome de Bernaté que menino Eita papai Mais uma da BR Amigos Por um episódio de André Ritchie Mamãe me disse que é pra eu arrumar alguém Viver solteiro é muito ruim e não faz bem Eu disse a ela que eu tava bem assim Eu tava só, mas não estou sozinho Mamãe me disse que é pra eu arrumar alguém Viver solteiro é muito ruim e não faz bem Eu disse a ela que eu tava bem assim Eu tava só, mas não estou sozinho Tô solteiro, tô solteiro sim Sem ninguém pra ficar mandando em mim Tô solteiro e não se quente com nada Eu estou só uma sorrida mulherada Tô solteiro, tô solteiro sim Sem ninguém pra ficar mandando em mim Tô solteiro e não se quente com nada Eu estou só uma sorrida mulherada Meu amigo, essa é pra tocar os paredões É ao Rio Menino Mamãe me disse que é pra arrumar alguém Tiver solteiro é muito ruim, não faz bem Eu disse a ela que eu tava bem assim Eu tava só, mas não estou sozinho Mamãe me disse que é pra arrumar alguém Tiver solteiro é muito ruim, não faz bem Eu disse a ela que eu tava bem assim Eu tava só, mas não estou sozinho Tô solteiro, tô solteiro sim Sem ninguém pra ficar mandando em mim Tô solteiro e não se quente com nada Eu estou só uma sorrida mulherada Tô solteiro, tô solteiro sim Sem ninguém pra ficar mandando em mim Tô solteiro e não se quente com nada Eu estou só uma sorrida mulherada Eita, menino solteiro E o rei da mulherada Só no conselho de mamãe Alô, meu amigo Ítulo C.D. O Pará da Aracatite Alô, minha amiguinha aí C.L. S.O.Z. Quando eu era quieto E só ficava em casa Cuidando de você E você não valorizava Agora eu tô solteiro Curtindo as baladas Virei caba safada Passando o roto nas gatas Cada dia da semana É uma diferente Cada dia da semana É uma diferente Pega a Paula, pega a Ana Pega até a filha da crente Pega a Paula, pega a Ana Pega até a filha da crente Vacilo, quebrou a cara Agora eu tô solteiro Todo dia agora é farra Vacilo, quebrou a cara Agora eu tô solteiro Todo dia agora é farra Vacilo, quebrou a cara Agora eu tô solteiro Todo dia agora é farra Vacilo, quebrou a cara Agora eu tô solteiro Todo dia agora é farra Quando eu era quieto e só ficava em casa Cuidando de você, você não valorizava Agora eu tô solteiro, curtindo nas baladas Virei caba safado, passando o rosto nas gatas Cada dia da semana é uma diferente Cada dia da semana é uma diferente Pega a Paula, pega a Ana, pega o teu filhada quente Pega a Paula, pega a Ana, pega o teu filhada quente Vacilo, quebrou a cara Agora eu tô solteiro, todo dia agora é parra Vacilo, quebrou a cara Agora eu tô solteiro, todo dia agora é parra Vacilo, quebrou a cara Agora eu tô solteiro, todo dia agora é parra Vacilo, quebrou a cara Agora eu tô solteiro, todo dia agora é parra Eita menina, é bom faia E comigo vem meu amigo, Adriano das Teclas, menino Segura Agora é hit É só você rica, hein Eita papai, mais um aí Tira a semana todinha pra trabalhar Segunda, terça e quarto dia todo sem parar Chegar na quinta-feira já começa a preparar Fardando meu dinheiro para eu poder faria Tira a semana todinha pra trabalhar Segunda, terça e quarto dia todo sem parar Chegar na quinta-feira já começa a preparar Fardando meu dinheiro para eu poder faria Vou sair pra tomar uma Hoje eu não quero saber Tô largada e com dinheiro Só volto quando amanhecer Vou sair pra tomar uma Hoje eu não quero saber Tô largada e com dinheiro Só volto quando amanhecer Volta a coroa da verdade Eita menina, é isso Ao vivo é melhor Tira a semana todinha pra trabalhar Segunda, terça e quarto dia todo sem parar Chegar na quinta-feira já começa a preparar Fardando meu dinheiro para eu poder faria Tira a semana todinha pra trabalhar Segunda, terça e quarto dia todo sem parar Chegar na quinta-feira já começa a preparar Fardando meu dinheiro para eu poder faria Vou sair pra tomar uma Hoje eu não quero saber Tô largada e com dinheiro Só volto quando amanhecer Vou sair pra tomar uma Hoje eu não quero saber Tô largada e com dinheiro Só volto quando amanhecer Saiu papai, mais um ainda caixa, menino A linha das teclas E da lucente, o moral de Aracati Que escutar e irene, que escutar e irene Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Eu vou selar o meu cavalo Vou ligar o meu paredão E quando a galera chegar Vai ser a putaria, vai ser aquela condição Hoje é sexta-feira Eu vou selar o meu cavalo Vou ligar meu paredão E quando a galera chegar Vai ser a putaria, vai ser aquela condição E o melhor vaqueiro Vai sair de prêmio na mão Uma morena linda Um amor no coração E o melhor vaqueiro Vai sair de prêmio na mão Uma morena linda Um amor no coração E agora todo mundo na folia Caralho Que coisa boa é putaria E agora todo mundo na folia Caralho Que coisa boa é putaria E agora todo mundo na folia Caralho Que coisa boa é putaria E agora todo mundo na folia Caralho Que coisa boa é putaria Simbora menino, cora da pisadinha da ris Hoje é sexta-feira, eu vou selar o meu cavalo, vou ligar o meu paredão E quando a galera chegar, vai ser a putaria, vai ser aquela condição Hoje é sexta-feira, eu vou selar o meu cavalo, vou ligar o meu paredão E quando a galera chegar, vai ser a putaria, vai ser aquela condição E o melhor vaqueiro, vai sair de prêmio na mão Uma morena linda, um amor no coração E o melhor vaqueiro, vai sair de prêmio na mão Uma morena linda, um amor no coração E agora todo mundo na folia Caralho, que coisa boa é putaria E agora todo mundo na folia Caralho, que coisa boa é putaria E é só pra tocar nos paredões, menino Saindo diretamente do Ita, no CD, o Moral da Aracatinha Alô André Ritin Alô André Ritin Fala que se arrependeu, comigo não rola Eu não dou Se tivesse comigo, teria meu amor E dá moral pra ex Eu não dou Se tivesse comigo, teria meu amor Eita menino, essa aqui é pra tolar os paredões, hein? É isso aí, em nome de Bernaté aqui Fala que se arrependeu, comigo não rola O bom da minha vida é tá solteiro agora Fala que se arrependeu, comigo não rola O bom da minha vida é tá solteiro agora E não adianta chorar E dá moral pra ex Eu não dou Se tivesse comigo, teria meu amor E dá moral pra ex Eu não dou Se estivesse comigo teria meu amor Me dá moral pra ex, eu não dou Se estivesse comigo teria meu amor Eu cheguei na balada, começa a diversão Eu peço uma cachaça misturada com limão A caçonete veio e nem me deu atenção Só porque eu tomo cachaça com limão Eu cheguei na balada, começa a diversão Eu peço uma cachaça misturada com limão A caçonete veio e nem me deu atenção Só porque eu tomo cachaça com limão Traz de pioca pra minha mesa que hoje eu vou beber Quando as meninas virão, começou a enlouquecer Traz de pioca pra minha mesa que hoje eu vou beber Quando as meninas virão, começou a enlouquecer Eu sou rapado que eu, rapado que eu sou Eu gosto de beber e depois fazer amor Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu gosto de beber e depois fazer amor Eu cheguei na balada, começa a diversão Eu peço uma cachaça misturada com limão A caçonete veio e nem me deu atenção Só porque eu tomo cachaça com limão Traz de pioca pra minha mesa que hoje eu vou beber Quando as meninas virão, começou a enlouquecer Traz de pioca pra minha mesa que hoje eu vou beber Quando as meninas virão, começou a enlouquecer Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu gosto de beber e depois fazer amor Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu gosto de beber e depois fazer amor Eu gosto de beber e depois fazer amor Eita papai, cura da pisadinha É mais uma pedrada aí P.R.A. Music P.O. Shop O Coroa também tem sentimentos É pra tocar o seu coração Coroa da pisadinha E André Ritz Todo mundo em minha volta Me lembrar você Por isso que eu prefiro a solidão do meu quarto Já tentei de várias formas te esquecer Mas você faz falta Todo mundo em minha volta me lembrar você Por isso que eu prefiro a solidão do meu quarto Já tentei de várias formas te esquecer Mas você faz falta Por isso que eu pensei em você Sem você não sei viver Amanhecer juntinho Um abraço coladinho Mais de mil formas pra amar você Por isso que eu pensei em você Sem você não sei viver Amanhecer juntinho Amanhecer juntinho Um abraço coladinho Mais de mil formas pra amar você E essa é pra tocar nos paredões de quem é apaixonado Todo mundo em minha volta me lembrar você Por isso que eu prefiro a solidão do meu quarto Já tentei de várias formas te esquecer Mas você faz falta Todo mundo em minha volta me lembrar você Por isso que eu prefiro a solidão do meu quarto Já tentei de várias formas te esquecer Mas você faz falta Por isso que eu pensei em você Sem você não sei viver Amanhecer juntinho Um abraço coladinho Mais de mil formas pra amar você Por isso que eu pensei em você Sem você não sei viver Amanhecer juntinho Um abraço coladinho Mais de mil formas pra amar você Eita papai Corão da pisadinha tá apaixonado E essa aqui menino É sentimento Alô meu parceiro André Ritz Italo Cedês Adriel das Teclas Vamos juntos Eu tento fugir Das lembranças dos seus beijos Eu quero apagar Tudo aquilo que rolou Eu quero esquecer De todo o meu amigo Desde o primeiro dia Em que a gente se beijou Não é fácil te ver com ele Mas vou conseguir superar essa dor É, vou ter que deletar Da memória É, tudo o que rolou Da nossa história É, vou ter que deletar Da memória É, tudo o que rolou Da nossa história Eu tento fugir Eu tento fugir Das lembranças dos seus beijos Eu quero apagar Tudo aquilo que rolou Eu quero esquecer Eu quero esquecer É, vou ter que deletar Da memória Da memória É, tudo o que rolou Da nossa história É, tudo o que rolou 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 É, tudo o que rolou